Essas questões extra-campo a gente resolve depois, tá bom? Prost e Ashley contra Hellraiser, jogo decisivo, jogo de número 3. Temos o Draft na tela, Earthshaker, Timberson, Oracle e Thrower Lord para a equipe da Prost. Do outro lado, Shadow Shaman, Ursa, Fenix e Bloodseeker, Luizinho. É isso, cara. Boas aberturas de Draft aqui, gosto muito de Xamã. Dois sub-4 excelentes aqui escolhidos por ambas as equipes. Earthshaker de Xamã, excelentes escolhas. O Ursa é um HC bem interessante que a Hellraiser traz juntamente e Fenix.